Olha só, Tu és Fala, minha amor, me desperdiço em Ti Nada, ninguém me satisfaz Só Tu, meu Senhor Cristo, Te amo, Tu és meu desejo, Senhor Só Tu, meu Senhor A Ti Vou de novo te tocar Mas em magia, meu amor Tu és o melhor Vou tu mais deixar Por teus beijos, ó Senhor Nos meus olhos te loucou Que na graça fiz Vamos te ver, Salvador Nada, ninguém me satisfaz Só Tu, meu Senhor És teu primeiro amor Amar, meu Senhor Amar, meu Senhor Desejo a Ti Que me funda o Teu olhar Para quem nasce e satisfaz Vão te condenar A cura-se, Senhor Suficiente é estar aqui Cada Vosso